A ouvidoria é a principal porta de entrada do cidadão no Ministério Público, contribuindo para a elevação dos padrões de transparência e presteza das atividades dos membros, servidores e órgãos da instituição, dando credibilidade ao seu papel constitucional. Através deste canal de comunicação, permite-se o recebimento de denúncias, reclamações, críticas, elogios, pedidos de informação ou sugestões, não apenas sobre as atividades desenvolvidas por nossos membros, servidores e órgãos da instituição, mas também no âmbito externo, promovendo a intermediação entre a sociedade e a administração pública, para a solução dos problemas onde os direitos da cidadania tenham sido feridos ou menosprezados, e por cuja garantia deva zelar o Ministério Público. O objetivo é dar efetividade, manter e aprimorar um padrão de excelência nos serviços e atividades públicos, fortalecendo a atuação institucional e promovendo a cidadania em consonância com a principal missão da instituição, que é a defesa da sociedade. A ouvidoria é uma instância de controle e participação social, onde o cidadão contribui com a implementação de políticas públicas e faz avaliação dos serviços prestados. O cidadão deixa de figurar como mero espectador para participar diretamente do aprimoramento das estruturas estatais A ouvidoria é a visão e a voz da população. A indução de políticas públicas não se faz sem que os ouvidos do Ministério Público estejam atentos às demandas sociais. Através da Emenda Constitucional nº 45 de 2004, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, de forma pioneira em 2005, passou a contar em sua estrutura administrativa como ouvidoria geral, instituída através da Resolução do Procurador-Geral de Justiça nº 1580. Atualmente, a ouvidoria é regida pela Lei Estadual nº 6451, de 2013, e regulamentada pela Resolução do Procurador-Geral de Justiça nº 1838, desse mesmo ano. A função de ouvidor será exercida por membro do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira. Através do telefone 127, de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas, fora do Estado, ligue para 21 2550 9050, solicitando falar com a ouvidoria. Aparecendo na ouvidoria, de segunda a sexta, das 8 às 20 horas. Enviando correspondência para Avenida Marechal Câmara, 370 Centro Rio de Janeiro, CEP, 20 020-080. Pelo formulário eletrônico, disponível no sítio do Ministério Público na internet, www.mprj.mp.br. Ou ainda, participando do projeto Ouvidoria Itinerante, que é uma das formas em que o MP do Rio divulga o seu trabalho e se aproxima da sociedade. A ouvidoria vai às ruas encontrar as pessoas, transformando as ações do MP em medidas voltadas para a consecução dos interesses sociais. Ao receber a comunicação, a ouvidoria fará a análise do relato, tomando uma das seguintes providências. Encaminha o órgão com atribuição legal para apuração dos fatos e adoção das medidas cabíveis. Solicita sua complementação ou arquiva, orientando o cidadão a procurar o órgão competente. Através do número do protocolo ou senha, a qualquer momento pela internet ou nos horários de atendimento telefônico ou presencial, o interessado poderá consultar sua comunicação. Quer comunicar violência doméstica, abuso de autoridade, pedofilia, atuação de milícias, baixa qualidade do ensino, danos ao meio ambiente, desrespeito ao código de defesa do consumidor, fraudes em concursos, maus-tratos a crianças, adolescentes ou idosos em situação de risco? Fale com a gente!